Dá-me vontade de te ter a meu lado Eu canto para ti Como um pássaro livre que voa sem fim Porque é que a vida nos trama Quando alguém se ama Ter de partir e não poder sorrir Porque é que choras Porque é que dizes o meu nome Sem nunca me poderes tocar Tenho saudades de te ver Vontade de te abraçar Sozinho tocando uma guitarra Junto ao mar Recordo-me de ti Imagina o porquê A tua cara A sua tua Porquê que a vida nos fascina Tantas vezes nos domina Acreditar que no amor Não se sente dor Mas é mentira 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 Aquela era o tempo em que as mãos se fechavam E nas noites brilhantes As palavras voavam E eu via que o céu Me nascia dos dedos E a ursa maior Eram ferros acesos Marinheiros perdidos Em portos distantes Em bares escondidos Em bares escondidos Em sonhos gigantes E a cidade vazia Da cor do asfalto E alguém me pedia Que cantasse mais alto Quem me leva aos meus fantasmas Quem me leva aos meus fantasmas Quem me diz onde é a estrada Quem me leva aos meus fantasmas Quem me leva aos meus fantasmas Quem me leva aos meus fantasmas Quem me leva Persian E me diz onde é a estrada A cada hora do tempo Em que as sombras se abriam Em que homens negavam o que outros erguiam Eu bebia da vida Em goles pequenos tropeçava no riso Abraçava venenos De costas voltadas não se vê o futuro Nem o rumo da bala, nem a falha no muro E alguém me gritava com voz de profeta E o caminho se faz entre o alvo e a seta Quem me leva aos meus fantasmas Quem me salva desta espada Quem me diz onde é a estrada Quem me leva aos meus fantasmas Quem me leva aos meus fantasmas Quem me salva desta espada E me diz onde é a estrada De que serve ter um mapa Se o fim está traçado